E mãe japonesa, o Léo tem 36, é cabelireiro, vieram na comissão de frente, um se transformando no outro, foi legal? Foi muito bom, né? Você é bailarina, né? Eu faço ballet, eu te amo também. Foi especial? Diferente? Foi muito pra mim, foi uma honra fazer essa homenagem. E você, Léo, é uma responsabilidade vir na frente, né? É muita responsabilidade porque a gente tá... Fazendo essa comunidade toda aí, o trabalho de um ano interno, a gente começou assim, você e oito meses, tudo isso, todo esse trabalho pra fazer isso, tudo isso aqui vocês viram hoje. E eles tão assim, felizes demais aí, olha, o samba menino e o samba maduro, uma maravilha! Que a peruja mostrou aqui na Avenida Mona! Sim, Grazela, e que homenagem linda! Aê!